Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma caixa flocada e envelhecida. Vamos lá aprender? Hoje o que nós vamos fazer vai ser isso aqui. Essa caixa eu fiz uma textura nela e envelheci. E dentro da caixa eu floquei. Então nós vamos começar pela textura. Aqui eu vou fazer a textura nessa plaquinha. Então eu tô usando essa massa acrílica da Gliart. Vou usar esse stencil da Opa. Então você posiciona o stencil. Vem com a massa acrílica. Aí com uma espátula você vem. Coloca aqui no centro. Se você colocar aqui no centro, já tá segurando o stencil. Porque aqui não tem como eu colocar uma fita crepe. Então você puxa e vai fazendo isso aqui em toda a sua caixa. No meu caso aqui na minha plaquinha, né? Se você quiser a massa bem fininha, você passa só um pouquinho. Se quiser ela com um relevo maior, você passa mais a massa. Para, 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 para. Você se inscreveu no meu canal? Ah não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para a aula. Você segura o stencil e vai levantando devagar. Aí você vem na sua carta, você tira aqui o excesso do lado, se ficou. Uma coisa que eu não falei antes, eu, antes de passar a massa acrílica, o que eu fiz foi passar uma base para artesanato, ela também da Gliart, tá? Só uma de mão eu passei. Eu passei uma de mão e deu uma lixadinha. E depois que eu vim com a massa, que eu tinha esquecido, tá? De falar da base. Eu passei a base primeiro, aí depois eu sequei, né? Lixei e vim com a massa acrílica. E aqui, o que que eu faço? Eu gosto de fazer e deixar secar de um dia para o outro. Ou você faz de manhã e faz a sua peça na parte da tarde. Você faz de manhã, deixa secando, na tarde você termina. Porque assim ela tá sequinha, não precisa acelerar com o soprador. Eu prefiro fazer assim, tá? Então aqui eu já tenho uma peça, né? Pronta. Ó, eu fiz isso aqui, já sei que ela tá sequinha. Depois que ela tá seca, o que que eu faço? Eu venho com uma lixinha, fiz a mesma coisa, ó. Primeiro passei a base, a base acrílica, depois eu vim com estêncil. E foi o mesmo estêncil que eu usei, tá? Na plaquinha, o mesmo que eu usei aqui. Então o que que eu faço depois dela toda seca? Eu venho com uma lixinha, só pra acertar aquelas partes mais altas e faço isso, ó. Isso aqui também eu já fiz, tá? Já já lixei, só tô mostrando o que que a gente deve fazer, ó. Você viu onde ficou um pouquinho mais alto, vem aqui, ó. Faz isso. Embaixo a mesma coisa. Uma de mão só de base eu passei. Eu passo a base que é pra proteger a peça, tá? Eu vou usar dois tons de tinta. Eu tô usando a tinta PVA fosca rosa antigo e vou usar a tinta PVA fosca também via de Grécia. Então eu vou estar usando esses dois pincéis, tá? Esses pincéis são da Condor. Então eu venho aqui no rosa antigo. Agora eu vou pegar o verde. Então isso aqui que eu tô fazendo, eu vou fazer em toda a caixa, tá? Ó. Vou vir com o verde e com o rosa, verde e rosa. Ó, eu sequei ela todinha, essa parte toda em volta e aqui embaixo eu aproveitei e passei também a tinta. Pode ver que ela tá toda mesclada com rosa e com verde. Agora o que que a gente vai fazer? Nós vamos escurecer essa peça. Nós vamos usar o gel envelhecido da Gliatte. Esse que eu tô usando é o tabaco. É o gel envelhecedor, tá? Tabaco. Vou começar aqui primeiro aqui embaixo. Aí você vem com o paninho e vai fazer isso aqui, ó. Aí se quiser mais escuro, aí você pode vir e passar mais aqui, ó. Nela toda e vem com o paninho e vai puxando. Aí eu vou escurecer mais, tá? Agora vamos aqui. Então, ó, ela ficou toda assim, tá? Já passei. Assim já tá ótimo, já. Tá? Agora a gente vai usar a pátina, né? É... Bronze. A pátina metálica. Essa pátina também é da Gliatte. Então eu vou colocar já o pincelzinho aqui dentro do pote. Vou tirar o excesso dela aqui, ó, no pratinho. E vou começar também aqui na parte de baixo. Agora aqui em cima da textura, o que que nós vamos fazer? Passar pra ressaltar esse desenho aqui da textura. Pra fazer isso, você faz piscis em céu de cabo amarelo. Porque dentro do céu de cerdas mais dura. Olha aí como ficou. Fica muito bonito, ó. Não sei se dá pra ver direitinho aí no vídeo. Vou tentar mostrar. Agora, dentro da caixa, chegou a hora do floque, né? Eu pintei aqui dentro da caixa com a tinta PVA preta. Porque o floque que eu vou usar, ele vai ser preto. Então, quando você vai pintar, quando você vai fazer um floque de outra cor, por exemplo, se for vermelho, a tinta tem que ser vermelha. Pra colar o floque, nós vamos usar também a cola TAC da Gliart. Essa cola eu vou passar aqui dentro. E a gente tem que aguardar uns 10 minutinhos pra ela estar no ponto de TAC. Aí pode colocar aqui. Mas tem que passar essa cola bem passada. Porque o floque só vai pegar onde tiver a cola. Se não tiver bem passada a cola, tiver falta em algum lugar, ele não vai colar. Eu tô usando também aqui um pincel de cerda dura. Olha como fica. Agora você vai esperar uns 10 minutinhos até ela dar o ponto de TAC. O ponto de TAC é quando você coloca o dedo e ele gruda um pouquinho. Tá? E nós vamos esperar agora 10 minutinhos. Enquanto isso, ó, aqui já tá sequinha. O que eu vou fazer aqui em volta pra dar uma proteção? Eu vou passar o verniz acrílico brilhante. Aqui você pode passar um verniz fosco pra proteger. Assim já tá bom, né? Já tá bonito. Então aqui que você pode fazer, passar um verniz... Eu gosto de fazer isso em todas as peças. Passar um verniz acrílico. Pra dar uma proteção a mais. Pode ser o verniz acrílico fosco aqui. Mas eu vou tá usando o brilhante. Ó, eu passei o verniz em toda, né? Ela, ó, sequinha. Não tá pegando. É um ótimo verniz esse aqui da Gliart. Agora, o ponto de taque é esse aqui, ó. O dedo grudo, ó. Agora nós vamos colocar este pó aqui, ó. Que é o flocar da Gliart. Que é o preto que eu tô usando. Como eu já falei, o fundo preto... O flocar tem que ser preto. Então eu vou jogar aqui dentro. Aí eu coloco aqui dentro de um saquinho. Assim ele cai em todos os cantos da caixa. Agora eu tiro pra dar uma olhada como que tá. E pode passar também assim, vindo com a mão, ó. E fazendo isso. Ó, eu virei o pózinho aqui dentro do saquinho. Aqui tá todo flocadinho. Aí pode passar um maciozinho, um pincel macio. Ó. Pra não ter mais, tá flocado. Esse que ficou aqui dentro. Volta. Eita a nossa caixa flocada, ó. Olha, assim ficou a nossa caixinha, ó. Toda flocada por dentro. E a tampa, agora eu vou mostrar a tampa, né? A tampa eu já tinha feito, a tampa eu usei. Esse stencil aqui da Opa, foi um stencil diferente, né? Embaixo da caixa eu usei esse stencil. E em cima da caixa eu usei esse que tem umas borboletas. Fiz a mesma coisa. E dentro também já floquei, tá? O mesmo jeito que eu floquei aqui a tampa, eu fiz na caixinha. E fica assim, olha que coisa mais linda essa caixa. Agora, se você quiser decorar mais aí, faz o que você achar melhor. Pode pôr um puxadorzinho aqui, pode decorar aqui do lado, tá? Mas o que eu quis mostrar foi isso, o floque e o envelhecimento. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like. Me siga no Facebook e no Instagram. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário, que eu vou responder a todos. O que é agora? Para, para. Porque eu vi que o sininho fica aqui embaixo, não aqui em cima. Qual que é? Agora é... Ah, vamos lá. Se gostaram, se... Ah, não. É assim que vai servir, né? Então, vamos lá. Como é que eu vou começar?